Olá, ovelhinhas, a paz do Senhor Jesus e um bom dia a todos vocês. Olha, acaba de começar o melhor dia da nossa vida em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos, tá? Vamos ler também o Salmos 23 e pedir a Deus que nos dê um dia extraordinário, que eu tenho certeza que assim será. Hoje é o segundo dia do mês, porque é segunda-feira. Eu tenho certeza que diante do jejum no qual eu estou agora, exatamente agora, eu estou fazendo oito horas já de jejum e vou até o meio-dia, se Deus quiser. Eu tenho certeza que diante desse jejum que tanto agrada a Deus, esta semana Deus vai te surpreender. Eu tenho certeza disso, tá? Porque esse jejum não é brincadeira. É um jejum poderoso, é um jejum dificílimo de fazer. E ele vai atrair para a sua vida as bênçãos, a resposta que tanto, tanto você precisa, tá bom? Por favor, compartilhe essa oração do dia para abençoar a vida das pessoas e se inscreva aqui no canal ativando as notificações e clica no sininho, né, para receber as orações diárias em nome de Jesus e deixe o seu like. Lembrando que amanhã, terça-feira, meia-noite, tem um jejum coletivo, tá? E agora, no final do mês, tem os três dias do monte, se Deus quiser. Queridos, uma certa ocasião, Jesus, o nosso Senhor, ele se encontra com um rapaz cego e ele simplesmente, ele cospe no chão, faz uma espécie de uma saliva, né, um lodo e aplica aquele líquido com barro nos olhos daquele cego e fala vai até o tanque de Siloé, se lava e volte. Amados, aquele homem foi, e a Bíblia fala que no momento em que ele vai, todos ficam olhando. Aliás, a ida dele até o poço, né, Jesus mandando ele até o poço, já era para que as pessoas vissem o antes, né, porque todos aqueles que Dantes o conheciam precisavam ver o processo do milagre. É, queridos, eles vão ver o processo, mas eles também vão ver o propósito. O processo não é fácil, olha, ele que já era cego, você coloca barro, fica mais cego ainda, né, o processo não é fácil, mas o propósito é maravilhoso e tem que obedecer. Na verdade, ele poderia questionar, poxa, eu tô cego, coloca barro, ainda manda eu andar, eu não enxergo, como é que eu vou achar esse poço? Mas ele não questionou, ele não reclamou e foi. E quando ele lava os olhos, a Bíblia diz que ele volta a enxergar e volta até o Senhor Jesus e todos aqueles que viram ele cego, viram o processo, agora estão vendo ele curado, curado, restaurado. E Deus manda eu te dizer, suporta o processo para viver o propósito. E quem tá te vendo com esse problema, vai te ver com uma vitória, amados. É só você obedecer que o próprio Deus, ele vai te entregar. Assim como ele entregou para o cego lá do tanque de siloé, ele vai entregar para você também. Você recebe essa palavra? Então leia comigo agora o Salmos 23, vamos lá? Repita comigo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar em passos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale e a sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Ore comigo, por favor, Pai. Eu quero pedir ao Senhor em primeiro lugar, meu Pai. Tu que és adorado entre nós, tu que és o Deus na nossa vida, de todas as nações. Eu quero pedir ao Senhor que fortaleça eu e todos aqueles que estão no jejum, meu Pai. Eu estou jejuando pelos fiéis. Eu estou jejuando por aqueles que ajudam a sua obra. Por aqueles que estão fazendo, meu Pai, a campanha da Santíssima Trindade. Toca poderosamente, prospera eles e faça eles crescerem. Abençoa também, meu Deus, o nosso dia. Nós declaramos que o nosso dia hoje vai ser uma bênção. consagra o nosso dia, vai à nossa frente e abençoa poderosamente o nosso dia. Abençoe também todos os projetos que estão sendo enviados, assim como também esta água. E quem dela beber, seja curado, seja livre, abençoado. Abençoa esse jejum que eu estou e coloca todos nele, meu Deus, e dá resposta. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Viva a sua água e seja abençoado. E viva um dia maravilhoso. Hoje vai ser um dia maravilhoso, tá? Receba isso, toma posse. Em nome de Jesus. Daqui a pouco eu volto ao meio-dia. Se assim o nosso Deus permitir, ó. Se precisar, é só chamar. Bom dia e a paz do Senhor Jesus. 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 Obrigado.